E é esse aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser o estruturando, estruturado Layer of Darkness, estrutural de deck, pra quem não conhece a série, é onde eu monto deck usando apenas 3 decks estruturais, no caso a gente vai olhar hoje no Layer of Darkness, que é um estrutural novo, foi lançado na sexta-feira passada, dia 27 de abril, perdão, foi lançado dia 20 de abril, sexta-feira retrasada, e então tá, eu vou dar aqui algumas explicações sobre algumas coisas, e meus pensamentos com relação a esse deck, no mundo de estruturando o estruturado, deixando apenas um parêntese aqui, esse é o segundo vídeo de estruturando o estrutural do Layer of Darkness que eu faço, o primeiro, eu tive alguns problemas de áudio, eu espero que eu não tenha problema nesse aqui, por isso que eu tô refazendo esse vídeo, então se você já viu o primeiro, veja esse aqui de novo, porque vai ser basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras, eu só acredito eu, mas enfim, vamos lá né, esse estruturando o estruturado foi um pouco diferente, porque ele foi difícil comparado aos outros, porque você não tem cartas boas nesse estrutural, digamos assim, pra poder encher linguiça, é isso que eu quero falar, por exemplo, você olha outros estruturais que dependem do campo, lá tem terraforme, essa estrutura não tem terraforme, que é uma das cartas mais cruciais do deck, você tem muito lixão, você não tem staplesinhas básicas, por exemplo, eu vejo a Lurie e Mindcrush nesse sentido aqui como staples, diferente de tipo Darklight, de Crush Card, do Vírus Novo, até mesmo de Hand Destruction, eu não vejo essas cartas como cartas que vão te ajudar a jogar, de tipo, vão ser um staplesinho básico, por exemplo, você via aí decks com Bottles, Torrent ou Compulsori, é muito fácil, até mesmo Solemn você vê estruturais com, e esse daqui não veio com nenhuma, sem ser a Lurie e Mindcrush, e isso complica bastante a situação desse deck em um mundo de estruturado, estruturado, por isso que eu falei que ele foi bem difícil, porque ele não tem cartas adicionais pra colocar nele, né, no caso eu tô usando 3 Liliths, 3 Diabolos, 3 Wicked Warden, 3 Duke Shade, um Otorguide, um Rhino, 3 desse carinha aqui, né, do Lay of Darkness do campo, absurdo, 3 Recurring Nightmare, que pra mim é uma carta muito boa, considero ela uma carta muito boa, a Lurie, Mindcrush, o melhor vírus, que é o Erradicator, 3 Full Force Virus, 3 Hand Destructions, 3 Darklights, 3 Crush Cards e 1 Greening Grave Virus, como eu falei, tem muita coisa aqui pra encher linguiça, que no caso são essas 10 cartas aqui, eu não considero essas 10 cartas, cartas boas o suficiente pra você querer usar, se você for na Wikia, deixa eu ver aqui a Wikia, lá tem várias opções melhores pra você, tipo assim, não é opções melhores, tem outras opções pra você usar, assim, essas 10 cartas, certo? aqui, tipo, a internet fica horrível quando eu tô gravando vídeo, eu não sei porquê, você vai aqui, Lay of Darkness, Structural Deck, tipo, tem várias opções pra você colocar aqui, tem literalmente 40 cartas pra você enfiar no meio desse deck, certo? No lugar dessas 10 aqui, você pode muito bem fazer isso, isso aqui, como eu falei, é opcional, beleza? Ok, deixando isso bem claro, ok, como que esse deck funciona? Esse deck, em teoria, ele não funciona direito, assim, já é mais uma piada envolvendo o próprio Lay of Darkness, né, que você tem um deck que não gera vantagem, que é o próprio Lay of Darkness, e pronto, uma dica muito boa que eu dou pra você é ir no meu vídeo do Vale Pena Investir, e lá você vai ouvir algumas coisas sobre os problemas do Lay of Darkness, que, imagina, se um deck já montado, bem montado do Lay of Darkness, já tem problema, imagina esse daqui, pois é, e esse aqui é pior do que aqueles outros, pois é, óbvio, né, também, porque esse deck aqui depende do vírus, e uma build de Lay of Darkness mais montada, tipo, melhor montada, tanto que se você for na Yu-Gi-Oh! Organization, já levando aqui pra outro link que vai demorar pra carregar, teve um torneio, se não me engano, foi semana passada, ou retrasada, que um deck de Lay of Darkness topou, né, e o deck tava usando o deck de The Front, e tava usando, se não me engano, um vírus, que era o deck Devastation. Isso porque, o deck Devastation, ele ganha de Sentouki, e no Japão, o Sentouki é um deck bem relevante, né, que era o Sky e alguma coisa, Sky e... Eu realmente esqueci o nome do deck agora, mas enfim, é Sky e alguma coisa. Tanto que... ó, tá aqui, por aí, ó, decklist, Zosser G, semanal. Esse aqui é o primeiro aqui, desce um pouco, e... Altergeist, não, Blackwing, Diabolos aqui, Diabolos. Vocês podem ver aqui que, tipo, ele tá usando três Back to The Front, três Deck Dev, e três Infinity Transcendence. Ou seja, ele não tá usando vírus genérico, por exemplo. Eu vi muita gente usar Full Force, e o Full Force no meta de hoje, ele não é bom. Ele pega algumas coisas, tipo, óbvio, o Full Force vai sempre pegar algumas coisas, mas o problema é que, tipo... Você dá um Full Force no Magician... Magician ria, você dá um Full Force no... Se você dá um Crush Card no Magician, é pior ainda, e por aí se vai. Tá ligado? E por aí se vai. Se tu dá, tipo, um Grinning Force, quer dizer, um Grinning Grave Virus, num, tipo, do Minerva, o Minerva vai rir da tua cara, tá ligado? Porque o Minerva vai, tipo, destruir as três Snows, vai destruir cartas que... que vai ter interação com o teu turno e jogar, tá ligado? E por aí se vai. E esse é o problema dos vírus, que... Eles não fazem muita coisa. E só... eles são bons em um meta separado. Tipo, a gente tem aqui os cinco vírus, né? Que é o Epidemic, o Full Force, o Crush, o Grinning e o Epidemic. Tipo, desses vírus aqui, no meta de hoje, o único que é bom mesmo é o que tá limitado, que é o Eradicator. Então, o deck não vai poder fazer muita coisa com relação ao vírus. E é por isso que, como eu falei, a build do OCG, ela usa outras cartas que não são vírus. Tipo, o cara tá literalmente usando três Deck Devastation. E os outros vírus, que no caso aqui é o Full Force e o Eradicator, tá no side. Pra caso ele pegue um deck que se quebre pra esse tipo de estratégia, que no caso aqui quebre pra Full Force, se quebre pra Crush Card, se quebre até mesmo pra Grinning e Grinvirus, ele vai poder usar aqueles... aqueles vírus no Game 2 e Game 3, certo? Então, se você quiser melhorar essa estratégia do Lay of Darkness, você tem que usar outras cartas, outras traps melhores. como, por exemplo, Metaverse e Back to the Front. Eu gosto muito da Back to the Front pra mim... Através, o problema é que, tipo, a Lilith, ela procura só três traps normais. E, tipo, tu não pode usar Call. Esse é um pequeno, grande problema de você não poder usar Call. Então, a Back to the Front é a única, assim, carta de Call for the Hounted que você pode usar. Tipo, de dar esse pessoal de um bicho do Grave. Então, é por isso que, obrigatoriamente, você precisa pegar a Back to the Front. O problema é que, tipo, se eu não me engano, a Back to the Front só teve uma print até hoje. Eu posso até pesquisar aqui pra vocês rapidão. Duplicar aqui a guia, lá, 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 lá. E eu acho que ela só teve uma print em código do Duelista. Então, ela é um pouco mais difícil de conseguir por questão de ela ser uma print de... É, ela só teve uma print em code. É uma rara. Eu tenho um três, óbvio. Mas, talvez, peça... Pronto, se você for jogar Lay of Darkness e tem algum amigo que tenha os três Back to the Front, peça emprestado pra ele. Porque você vai precisar, necessariamente, dessa carta. Sam, por que você tá falando tanto da Back to the Front? Parado. E o Dueling Book travou. Massa. O Dueling Book travou. Então, enquanto o Dueling Book recarrega aqui, né? Então, vamos aqui, né? Ok. Por que você vai querer usar a Back to the Front? Porque a Back to the Front, ela é uma carta que você... Que ela é adicionável e ela vai recuperar o seu melhor bicho, que é a Lilith. Sam, como assim? Como assim o meu melhor bicho é a Lilith? A Lilith, ela tem um efeito durante ambos os turnos, diferente do Diabolos. Eu esqueci de tirar o áudio. Pronto, deixa eu abrir aqui. A Lilith tem um efeito ambos os turnos, ou seja, você pode trazer ela de volta e tributar um bicho do oponente e aí sim gerar uma vantagem, certo? Você tem que pensar no... Tipo assim, eu vejo essa jogada de, tipo, normal Lilith, beleza? Tributa ela. Revela 3 Back to the Front. Você seta 3 Back to the Front. Ativa campo. Passa. E não logou, massa. Aí, vamos lá. Turn do oponente. O oponente, tipo, desceu um bicho que vai te trazer problema. Você dá a Back to the Front, traz a Lilith. Na resolução da Back to the Front, dá a Lilith, tributando ela e tirando o bicho do oponente e gerando outra trap. Ou também, você pode revelar duas Back to the Front e, sei lá, metaverse, por aí você vai. Ok? Então, essas jogadas de, tipo, de fazer o seu oponente levar uma coisa no susto, é bem melhor do que você, por exemplo, dar campo, normal Lilith, passo. Porque você vai ficar muito suscetível ao oponente dar um Twin Twister, ou tipo, o oponente dar um Tufão, ou Cosmic Ciclone, por aí você vai. Que esse é um dos problemas do deck. E aí que também entra a metaverse. A metaverse é uma carta muito boa. Porque, como eu falei, você dá ela no susto. Vamos lá. Eu não abri nenhuma forma de campo. Eu não abri terraform, que você obrigatoriamente tem que usar terraform E3. E não abri nenhum Wicked Warden. Você seta a metaverse. Pronto, você começou com Lilith. A Lilith já vai ser uma outra forma de você chegar no campo e poder tributar os Bios de oponente, sei lá, usando outra coisa. Que aqui não tem nada de tributar, sabe? Como eu falei, você pode usar algum vírus de Mendeck, um vírus bom. Pronto. O próprio Redicator é um vírus bacana. Certo? Continuando. Você pode dar metaverse e ativar um campo. E caso você já tenha uma Lilith no campo, ou até mesmo você pode dar um Back to the Front, caso você tenha aberto com a Lilith. Quer dizer, caso você tenha aberto, tipo, Lilith Back to the Front, tu pode dar a Lilith, revelar as três metaverses, setar a metaverse e passar. Tipo, setar com esses dois, tá ligado? Aí tu vai ter duas traps que não podem... Quer dizer, esse aqui leva Ashe, né? É esse aqui pode levar Ashe. Tipo, você vai ter duas traps que, tipo, se o cara der Twin Twist em Cosmiciclone, ele vai poder... Tipo, você vai poder dar Inchain e não perder nada, até certo ponto, tá ligado? Então é bem bacana isso aqui. Vocês estão basicamente vendo o grande Q desse deck, né? É muito baseado na Lilith. Então, o que você puder gerar de vantagem de Lilith, no caso aqui, no Mindcrush... Quer dizer, você poder adicionar Mindcrush, você poder adicionar Crash Card, você poder adicionar Darklight. É válido. É muito bom. Ok? Já falando... Já continuando aqui falar do estrutural, que eu tô mais falando sobre o deck em si. O Diabolos. Você precisa de maneiras de enviar Diabolos pro Grave e... Ou até mesmo... De ter ele na mão, né? Por isso que eu botei a Rangie Destruction, porque... Você vai poder descartar o Diabolos. O Diabolos é um descarte bom. É uma coisa que você pode descartar. Infelizmente, o deck inteiro é Fiend, menos ele. É um dragão. Ou seja, você não pode mandar com o Rino. O Rino tá aqui, literalmente, pra Xilinguice. Isso é um alvo bacana de Tour Guide. E... Só por causa disso. Tipo, você pode tirar o Rino e botar qualquer outra coisa. Até mais o outro Grilling Force, mas eu não queria botar outro vírus. Porque, pra mim, os vírus... Como falei, os vírus, pra mim, são bem ruins. Né? E falando em formas de chegar de Diabolos, você tem a Foolish Burial e a Dragon Shrine, que são cartas muito boas. Que eu recomendo que você pegue. Provavelmente, hoje, você já tem uma Foolish Burial. Que é uma carta bem fácil de se conseguir. E, infelizmente, eles não colocaram Foolish Burial nesse deck. Eles colocaram o... Foolish Burial Goods. Que é o Foolish Dispel, que não tem nenhuma interação com nenhuma carta do Estrutural. Mas vai entender, né? E eles não colocaram também Dragon Shrine. Dragon Shrine é uma carta um pouquinho difícil de conseguir, por incrível que isso pareça. Ela teve alguns prints aí comuns, em alguns lugares esquisitos, né? Mas, enfim, você pode dar Foolish Burial Goods pra o Diabolos, porque ele é dragão, né? E você também pode usar Dark Worm e Destrudo. São cartas legais também, porque, tipo, você vai querer, obviamente, usar um Foolish e duas ou três Shrines. Sendo assim, é bom você ter mais alvos, né? Caso você abra com o Diabolos. Então, você pode dar, tipo, Dark Worm e Destrudo. E uma jogada muito bacana também é, por exemplo, você dá... Você já abriu com o Diabolos. Tipo, no melhor dos casos, você já abriu com o Diabolos. Você pode dar Dragon Shrine, enviando Dark Worm. Você dá especial Dark Worm do Grave. Tipo, você tem que ter Lilith, basicamente. Pronto! Você abriu de Lilith. Lilith, qualquer uma dessas spells. Você pode terminar o turno com Lilith e o cara com menos de uma carta. Ou Lilith tributando Dark Worm. Ou... É super, super de Lilith, praticamente. Todas essas jogadas você vai precisar de Lilith. Mas, de qualquer forma, se você abrir, por exemplo, Foolish e Shrine, você tem outra opção, em vez de enviar o Diabolos. É isso, basicamente, é o que eu quero falar, beleza? Desarei esse daqui porque eu não gosto tanto de Aluri. Porque Aluri te deixa numa posição ruim de, tipo, ah, eu comprei uma Lilith, mas eu não posso banir ela, tá ligado? Esse tipo de coisa. Se você usar Ghost Reaper no seu deck, porque eu vejo esse deck usando Ghost Reaper, eu vejo esse deck, tipo, usando mais Hand Traps. Mas, principalmente Ghost Reaper, porque lá Dark, né, a Aluri se torna uma carta bem melhor. Porque, no momento que você resolve a primeira Ghost Reaper, as outras duas vão ser meio mortas. Então, eu recomendo que você use Ghost Reaper, no caso, nesse deck, né. Porque ele é um deck que, normalmente, tipo, você consegue passar o turno com nenhum bicho no campo, né. Que, no caso, com a Lilith. Tipo, você... normal de Lilith. Vocês estão vendo, né, tipo, a Lilith é insana e é a melhor carta do deck. Não tem o que falar. Então, já como a Lilith é a melhor carta do deck, você tem que exploitar ela da melhor forma possível. Ok? Então, basicamente, do seu trono estruturado, como vocês podem ver aqui, essas 10 cartas podem ser mudadas. Essas 10 que estão aqui, essas 30 que estão aqui em cima também podem ser mudadas, mas... Eu recomendo que você deixe Mind Crush e eu recomendo que você deixe Eradicator das Traps. Se você quiser mexer nos vírus, dependendo aí de quão forfã você quer jogar com seus amigos, faça isso, beleza? Mas, como eu falei, aqui são algumas cartas que você pode usar. A Administral Barrier é mais uma carta de side, na minha opinião, tá certo? E a Reaper você pode usar na minha deck, dependendo do meta que for na sua cidade. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem muito True Draco, então a Reaper já é uma carta que eu não usaria tanto, pela questão de ter muito True Draco, né. E esse deck já tem um match bem ruim com os True Draco, a não ser que você abra com Eradicator, né, por aí você vai. Mas, enfim, galera. A nossa amiga Phoenix House TCG vai estar com as singles do Lay of Darkness, assim como dois decks estruturais do... Tá aqui, ó. Vai ter dois decks estruturais do Lay of Darkness pra venda disponível já no site e... Eu queria que a minha internet ajudasse, né. Na verdade, eu acho que nem nem internet. Eu acho que é mais o PC mesmo, dando zoada, porque eu gravo a 1080p, 60fps, tipo, sem precisão, tá ligado? Mas, enfim, vocês podem ver aqui que tem algumas coisas ainda. Eles, quer dizer, já compraram todas as Full East Barogoods, que vocês podem ver, né, mas tem as coisas estrutural. Caso você queira realmente pegar, se eu não pegar ainda hoje, você pode, tipo, comprar dois Diabolos, duas Liliths que tem aqui, né, dois de tudo e comprar apenas uma estrutura, né, que você vai ter aí as coisas por mais ou menos uns 80 e poucos reais, 90 por aí, né. Aqui a estruturalzinha que tem dois. Mas, enfim, galera, eu queria agradecer a todos... E tem esse aqui, tipo, se você joga Magic, esse aqui tá muito barato. Literalmente. Esse aqui tá muito barato. Tipo, esse... Esse Dual Deck aqui. Tá, tipo, tá muito barato. Tá muito barato. Tipo, tá 95 reais. Isso tá... Tipo, isso aqui é... Tipo, se você for calcular quantos dá em dólar, dá tipo 70 dólares. Isso aqui tá 95 reais. Então vale muito a pena. Infelizmente, eu não vou comprar porque eu queria comprar o Mono Red, porque o Mono Red é insano. Enfim, se você entende de médio que tá valendo a pena. E é isso, galera. Eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like, Maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Então é isso. Valeu, falou e até... Até mais.